No vídeo de hoje a gente vai falar sobre receber dinheiro do YouTube. Essa é uma pergunta que o pessoal me faz direto aqui. Diego, qual é o melhor banco, qual é a melhor plataforma para eu receber esse dinheiro? Eu já fiz vídeo aqui no canal duas vezes, mas os vídeos estão muito desatualizados. E assim, eu acho complicado de responder porque aqui no Canadá eu não preciso de nenhuma plataforma, nenhum banco, fora a minha conta corrente normal. Então o próprio YouTube faz a conversão do dólar americano para o dólar canadense e eu recebo esse dinheiro diretamente. Mas eu acho legal de poder fazer esse tipo de vídeo aqui porque eu vou usar a matemática para poder te mostrar qual é o mais barato. Então não vai ter questão de, olha, eu uso esse, eu acho melhor esse, eu uso aquele. Eu vou fazer o cálculo aqui, esse vídeo não é patrocinado e você vai poder decidir qual das plataformas e dos bancos você pega. Esse vídeo aqui, como ele é atualizado, eu vou incluir para você aqui cinco bancos e plataformas. Está tudo junto, alguns não se chamam de banco e tal, não tem problema, mas eu vou colocar aqui cinco empresas que você pode usar para receber esse valor do YouTube diretamente na sua conta no Brasil. Então você vai receber do AdSense nessa conta intermediária em dólar e dessa conta intermediária você vai receber na sua conta corrente. Como eu já fiz também nos outros vídeos, eu vou separar aqui por faixa de ganhos. O mínimo que a gente pode sacar do AdSense é 100 dólares, então esse vai ser o nosso nível mínimo. Mas depois eu vou comparar para canais que ganham mais ou menos 300 dólares, depois 500 dólares, 700 dólares e mil dólares. Por que eu faço esse tipo de separação? Porque nem todo canal ganha a mesma coisa e nem todo banco cobra parecido. Alguns bancos cobram uma taxa fixa, outros cobram um percentual. Então diferencia você ganhar mais ou menos para o banco que te cobra uma taxa fixa ou um percentual daquele valor. Então por isso que eu acho legal de separar em faixas e aí você pode olhar mais ou menos aonde é que o seu canal está nesse cálculo todo aqui e ver se para a sua situação o banco A ou o banco B é melhor. Porque sim, eu já fiz os cálculos, eu vou te mostrar aqui, nem toda faixa é o mesmo resultado. Então dependendo da faixa que você esteja, um banco vale mais a pena do que outro. E nesse comparativo aqui, a gente vai ver as seguintes plataformas e bancos. Creators by Husky, Remessa Online, Wise, Banco Rendimento e o Banco Inter. Então dessa vez a gente tem os cinco aqui para garantir que você tenha o máximo de escolha possível. Então já pega o seu café, a sua planilha do Excel e vem comigo. A gente já vai partir para os cálculos, mas eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Três das plataformas, Creators by Husky, Remessa Online e Wise, eles têm uma calculadora no site. O que facilita muito o meu trabalho e o seu. Você pode ir lá no site e ver o cálculo que eu fiz aqui. Claro que a taxa de câmbio vai estar diferente de acordo com o dia, mas você pode ver por você mesmo quanto é que vai ficar na real utilizando essas plataformas. O Banco Inter e o Banco Rendimento, como infelizmente é qualquer bancão, qualquer banco grande desses aí, escondem muito as informações. Então eu só consegui colocar aqui porque eu fui fuçando lá e olhando mais ou menos quanto seria a taxa. Eles não falam o câmbio que eles usam. Então eu, utilizando as informações que eu consegui do site deles, eu vou utilizar a mesma taxa de câmbio que é utilizada pela Creators by Husky para fazer os meus cálculos. Não sei se é a verdade, eu não sei se é a taxa de câmbio que esse bancão utiliza normalmente. Eu estou usando aqui para fins matemáticos, para eu não usar uma taxa que, como eu não sei qual é, inventado aqui da minha cabeça, eu pego lá do Google. Vou pegar da Creators by Husky, que é a mais baixa de todas. Assim eu dou uma chance para que o meu cálculo meio que puxe um pouco a sardinha para esses bancos. Mas eu não posso garantir que o cálculo que eu estou fazendo aqui para o Banco Rendimento e para o Banco Inter são corretos. Se um dia eles implementarem uma calculadora ou colocarem lá qual é o câmbio que eles utilizam, vai facilitar para todo mundo. Mas hoje, a minha experiência com bancos desse tipo é que normalmente a gente perde quando vai para eles, porque não está divulgada a taxa de câmbio, você só vai saber quando abrir a sua conta e aí pode ser tarde demais. Por isso que eu estou fazendo o cálculo aqui, utilizando a taxa da Creators by Husky, mas assim, foi invenção da minha cabeça, tá? Do resto, eu estou utilizando as informações que eles têm lá. Só para deixar registrado, a taxa que eu estou usando hoje, que é a praticada pela Creators by Husky, no dia da gravação, é 5,18,78. Então, mais ou menos 5,18, mas eu estou utilizando o número completo, eu fiz a calculadora lá no Excel. Então, assim, o cálculo está certinho. Eu vou falar cada uma das faixas de recebimento, então 100, 300, 500, 700 e 1000. E Anderson vai colocando. Quando tiver uma calculadora, Anderson vai colocar aqui na tela, a calculadora certinha, o cálculo que está sendo feito lá pelo site. Quando não tiver, eu vou colocar o resultado do meu cálculo. Não adianta que eu fique botando fórmula matemática nem nada. Você confia em mim ou não, aí você pode fazer o seu cálculo, tá? Mas eu estou usando o valor que eles colocaram lá e 1,1%, que é a taxa do IOS, que normalmente é cobrada por todos os outros. Mas, assim, vamos logo para o cálculo, que eu acho que é o que você mais quer ver, né? Para eu não me perder, a minha colinha está aqui. Para receber 100 dólares do Google AdSense, no banco rendimento, você vai receber R$482,62. No Banco Inter, você vai receber R$492,48. No Creators by Husky, você vai receber R$513,63. No Remesso Online, você vai receber R$467,87. Na Wise, você vai receber R$490,77. Para esse valor de 100 dólares mensais, a Creators by Husky é a mais interessante e a segunda colocada é o Banco Inter. Se você, por acaso, vai receber mais ou menos R$300,00 por mês do seu canal, no Banco Rendimento, você vai receber R$1.509,11. No Banco Inter, você vai receber R$1.477,45. No Creators by Husky, você vai receber R$1.540,95. Na Remesso Online, você vai receber R$1.523,21. E na Wise, você vai receber R$1.515,88. Então, se o seu canal está ali na faixa dos R$300, a melhor plataforma para você é a Creators by Husky e a segunda melhor plataforma para você, aí vira a Remesso Online. Se o seu canal está por volta dos R$500,00 mensais, o Banco Rendimento vai te dar R$2.535,59. O Banco Inter vai te dar R$2.462,42. O Creators by Husky vai te dar R$2.568,26. A Remesso Online vai te dar R$2.539,01. E a Wise vai te dar R$2.540,99. Então, se o seu canal está ali por volta dos R$500,00 mensais, a Husky é a melhor plataforma e a segunda melhor plataforma agora passa a ser a Wise. Já se o seu canal está ali por volta dos R$700,00 mensais, aí o Banco Rendimento vai te dar R$3.562,07. O Banco Inter vai te dar R$3.447,38. O Creators by Husky vai te dar R$3.595,15. A Remesso Online vai te dar R$3.555,11. E a Wise vai te dar R$3.566,31. Então, nessa faixa aqui de R$700,00 mensais, a Creators by Husky ainda é a mais interessante, e a segunda colocada também é a Wise. Já se o seu canal está indo lá para cima ganhando R$1.000,00 por mês, o Banco Rendimento vai te dar R$5.101,80. O Banco Inter vai te dar R$4.924,84. O Creators by Husky vai te dar R$5.135,92. A Remesso Online vai te dar R$5.099,28. E a Wise vai te dar R$5.103,66. E aí, nessa faixa de R$1.000,00 por mês, o Creators by Husky ainda está mais interessante, sendo o segundo colocado também a Wise. Ou seja, a partir ali dos R$500,00, por enquanto, a gente sempre tem a dobradinha Creators by Husky, sendo a que te paga melhor, e depois a Wise. Eu até escrevi aqui no meu roteiro, que era para eu não esquecer de falar. O meu método, ele não é científico. Faça os seus cálculos para ver. Mas só para deixar claro as informações que eu consegui, no Banco Rendimento, o que tem escrito lá, é que até o limite de R$3.000,00, você paga uma taxa fixa de R$5,90. E foi isso que eu utilizei para fazer os cálculos. E o Banco Inter, o que tem lá na ajuda deles, é que eles vão te cobrar um spread bancário de 0,4% a 4%. Então, eu usei 4% nos meus cálculos, porque eu não sei como é essa variação. Quem é que vai ter acesso a essa taxa menor do que 1%? Então, nesse caso, eu fiquei bem conservador, e eu usei 4%, porque eu acho que nesses valores que a gente está falando aqui, a gente está no limite inferior do AdSense. Tem canais que fazem muito dinheiro, então talvez canais que façam 40, 50 mil dólares por mês, consigam esse 0,4% de spread bancário aqui. Senão, eu tenho quase certeza que a maioria vai estar nesses 4%. Foram os valores que eu usei, mas fica à vontade para conferir se não vale a pena você fazer seu próprio cálculo e tomar sua decisão. No caso do Creators by Husky, que segundo os meus cálculos, é a melhor plataforma para você receber, a primeira taxa, a primeira vez que você fizer o saque, a taxa é zero, a taxa é gratuita. Eu não usei esse método aqui na comparação. Na comparação, eu coloquei a taxa real, que é de 1%. Mas se você usar o meu link aqui na descrição, o primeiro pagamento vai ser gratuito. Eu espero que esse vídeo tenha deixado claro para você todas as possibilidades. Eu usei aqui a matemática para fazer a minha escolha, mas talvez para você, outros fatores da plataforma possam ser melhores, relacionamento com o cliente ou qualquer outro tipo de coisa. E aí eu não posso falar, porque eu não uso nenhuma dessas plataformas para receber o meu dinheiro. Mas eu espero sinceramente ter te ajudado a tomar uma decisão, que você perca o mínimo possível de dinheiro nessa troca de banco para a plataforma, para a real, para a dólar. Senão eu vou desejar para você muito sucesso, muito dinheiro em 2024 para o seu canal do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.